Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Nós já estamos gravando o nosso quarto episódio da série em que eu falo para você quais as verbas que você deverá receber em cada modalidade de encerramento do contrato de trabalho. Vamos falar hoje especificamente da rescisão consensual, que é aquela situação em que o empregador e o empregado entram em acordo para o encerramento daquele vínculo empregatício. E aí, gente, antes de lhe dizer quais as verbas que você irá receber, eu preciso te explicar que essa é uma situação que fica entre o pedido de demissão e a demissão sem justa causa. E por esse motivo, algumas verbas irão sofrer alguns descontos. Você não poderá receber em sua integralidade. Mas aí, eu vou iniciar falando das verbas que você irá receber normalmente sem nenhum prejuízo, como se você tivesse sido demitido sem justa causa. São quatro essas verbas. Quais são elas? Vamos lá. O saldo de salário. A segunda, o décimo terceiro proporcional. A terceira, as férias vencidas. E por último, as férias proporcionais. Essas você receberá normalmente sem nenhum prejuízo. Agora, quais as verbas que você irá receber com algum desconto? Vamos iniciar falando do saque do FGTS. Nessa modalidade, você só vai conseguir sacar 80% do valor do seu FGTS. E agora, vem duas verbas que elas são reduzidas pela metade. Que elas vão sofrer um desconto de 50%. A primeira delas é a multa sobre o FGTS. Que, nessa modalidade, será de 20%. Então, a multa que era de 40% sobre o FGTS, será de 20% sobre o FGTS. E a outra verba é o aviso prévio indenizado. Se o seu aviso foi indenizado, você só irá receber metade do valor do aviso. Lembrando e deixando uma dica aqui muito importante. Se o seu aviso foi trabalhado, se você cumpriu o aviso, trabalhou os 30 dias certinhos, você deverá receber o valor integral do aviso. Tá bom? Só é reduzido pela metade se esse aviso for indenizado. Mas se for trabalhado, valor integral. Ficou a dica aí, né? Guardou direitinho? Anota aí, não vai esquecer esse detalhe importante. E, por último, gente, uma particularidade importante dessa modalidade é a respeito do seguro-desemprego. Quando você encerra o seu contrato de trabalho de forma consensual, você não terá direito de receber o seguro-desemprego. Então, gente, é isso aqui. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, deixa seu comentário. Tá bom? Antes de sair desse vídeo, não esquece, deixa lá seu like. Vai lá rapidinho. Assim você vai estar nos ajudando bastante. O YouTube vai entender que esse vídeo é interessante. Vai encaminhar para mais pessoas. Compartilha esse vídeo. Manda para aquele seu amigo que está pensando em pedir demissão. De repente, ele pode tentar entrar em um acordo com o seu empregador, com a empresa que ele trabalha. E sair menos prejudicado. E também não deixe de se inscrever. Clica no botão vermelhinho que tem aí embaixo. É rapidinho. Se inscreve aqui no canal. Assim você vai estar nos ajudando bastante. Tá bom? Então, eu agradeço muito a sua audiência mais uma vez. Deixo aqui meu forte abraço. E até a próxima. E aí